A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar, educar é formar, educar é criar valores. A educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser no sentido moral, cívico e no sentido profissional.